Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este vídeo é para trazer mais uma novidade sobre o estado de saúde de Dom Henrique Soares da Costa, do Bispo Dom Henrique Soares da Costa, Bispo da Diocese de Palmares. Meus amados irmãos, hoje pela manhã, dia 9 de julho, Dom Henrique apresentou sinais de melhora, porém permanece estável na UTI do hospital e continua sendo ajudado. Contudo, o paciente apresenta uma evolução positiva aos tratamentos, com considerável melhora do quadro respiratório. Deixou de utilizar a máscara de inalação de oxigênio e consta respirando apenas com a ajuda de um catéter nasal. Então, essas aí são as atualizações de Dom Henrique Soares. Então, ele estava respirando com a ajuda de uma máscara, recebendo oxigênio, e agora apenas um catéter nasal, aquele tubinho que fica em frente ao nariz, dando auxílio na respiração. Então, Dom Henrique tem evoluído e o que se pede é que continuemos em oração pelo Bispo Dom Henrique Soares da Costa, Bispo da Diocese de Palmares. E a igreja da igreja particular de Palmares agradece a todos aqueles que estão orando pela recuperação de Dom Henrique Soares. E peçamos ao Sagrado Coração de Jesus que os auxilie nessa luta, principalmente a respeito de Dom Henrique. Então, Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Rezemos um Ave Maria por Dom Henrique pela sua recuperação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A fonte dessa atualização do estado de saúde de Dom Henrique eu adquiri por meio do Instagram e é uma divulgação da PASCOM de Ocesana de Palmares. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A fonte da Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.